Trapa nas solteiras, é tudo baladeira Vem pro bar em Cuiabas e tu tá de bobeira Não precisa ter medo de vir pro baile sozinha A trapa de Cuiabas te envolve na parta E é tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro Fingir que a minha língua é piscizinha do teu grhel É tuf, tuf, pof, pof, papo, 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 Seu rapa Seu rapa Seu rapa Não tem jeito Votês DJ Oliver Mais brabo De curapa De curapa Tropa das solteiras Que é tudo baladeira Vem pro baile em Cuiabá Se tu tá de babeira Não precisa ter medo De vir pro baile sozinha A tropa de Cuiabá Te envolve na pataria É tufe, tufe, pofe, pofe Vapo, vapo o dia inteiro Fingi que a minha língua É piscisinho do teu grelo É tufe, tufe, pofe, pofe, pofe Vapo, vapo o dia inteiro Chama que elas vem Fazer o baile de puteiro Tufi, tufe, pofe, pofe Vapo, vapo o dia inteiro Fingi que a minha língua É piscisinho do teu grelo É tufe, tufe, pofe, pofe Vapo, vapo o dia inteiro Chama que elas vem Fazer o baile de puteiro Senta com a bunda 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 Acabunga-se o rap para mim Acabunga-se o rap Acabunga-se alo Não tem jeito For 3 DJ Oz Mas papo de curépa Mãe wa והer Rap silence Rap silence Rap silence Rap silence E aí